Oi, como vocês são? Estamos aqui para mais um vídeo. E, bom, hoje, como vocês podem perceber, a luz está um pouquinho mais escura. Dá para perceber que eu estou gravando à noite. Na verdade, eu estou gravando um vídeo hoje, minutos antes dele ir no horário que vocês estão acostumados a ver os vídeos no canal. Por quê? Isso até tem a ver com o tema do vídeo de hoje. E, antes, eu tinha gravado um vídeo com um tema parecido, mas eu senti que ainda não era isso que eu precisava trazer para vocês. E, bom, né? Qual vai ser a nossa conversa de hoje, o tema da nossa conversa? É, no vídeo que eu gravei antes desse, eu ia falar sobre desafios. Mas eu pensei bem e eu falei assim, não, ainda não é isso. E me veio o tema na cabeça. Que, bom, não sei se, provavelmente, vocês já devem ter parado e percebido que muita coisa que eu trago para vocês, muitas experiências e situações que eu passo na minha vida. E, parando para analisar o tema do vídeo de hoje, que é um tema que eu olho para trás e eu vejo que, basicamente, é isso que a vida tem me ensinado. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é resiliência. E o que é você ser resiliente? Resilência e resistência são coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode ser até resistente, mas não pode ser resiliente. Mas uma pessoa consegue ser resiliente e resistente. E o que que é isso, resiliente? Você ser uma pessoa resiliente, você ser resiliente, é você ser, como eu posso botar, é você ser insento de qualquer dano, independente do que aconteça com você, como, por exemplo, um elástico. Você estica ele o quanto você quiser. E ele até, de certa forma, né, ele pode esticar em um momento que, se você esticar ele bastante, ele se parte. Mas, quando ele se parte, ele volta para o tamanho e para o formato original, que, se você juntar as expressão, você vai ver que ele, né, ele vai ter o mesmo tamanho. Então, é isso que é você ser resiliente. Você ser resiliente é não importa o que aconteça com você, não importa os desafios e as situações que venham te causar, que venham com o propósito de te causar algum dano. Você vai permanecer inalterado. no final, quando chegar no resultado, vai continuar sendo o mesmo, sem alteração, sem gama, sem prejuízo. Isso é você ser resiliente. E, aparentemente, isso parece ser algo fácil, né? Só que, não é tão fácil quanto a gente pensa, porque a gente tem a tendência, né, com tudo aquilo que acontece conosco, tem as ações, tem as situações, os desafios e, quase que de forma instantânea, a gente tem o quê? A reação. A resiliência, na sua totalidade, ela é você passar por uma situação e aquilo ali pode até mexer com você, mas você consegue voltar, sabe? alguma coisa, tipo assim. Vamos supor que nem, por exemplo, né? Há uma pessoa que ela consegue lidar com uma situação e aquela situação onde ela até afeta ela, né, de forma primária, né, dá uma reação. Mas ela consegue voltar ao seu formato original, ao seu estado original. Então, o que que eu posso trazer como mensagem de forma mais abrangente pra vocês? Tipo, como a gente pode aplicar, como a gente pode ser resiliente no nosso dia a dia? Pra quem não é, ou pra quem é e quer continuar assim, enfim. Porque também a resiliência, ela tá muito ligada, isso eu já até comentei no vídeo anterior, sobre o como tá ligada ao controle, a você ter um domínio. E eu acredito que a resiliência, pra ela poder ser aplicada, a gente precisa fazer uma coisa que se chama sair da situação. A gente precisa se ver fora da situação pra conseguir analisar aquilo ali no contexto, de uma forma ampla, né, tipo, a situação tá aqui, a gente tá aqui no meio. Você precisa sair, ver o que tá, a situação de sua forma externa, pra aí sim você conseguir ter um resultado e aplicar dentro da situação. Isso é você ser resiliente, isso é você conseguir desenvolver essa característica. Então, que a gente consiga, porque a vida, ela tá o tempo todo nos dando desafios e oportunidades pra gente nos aprimorar e evoluir como pessoas, como seres humanos, enfim. E muitas das vezes, essas oportunidades, esses desafios, eles estão, se a gente for parar e analisar, são situações que a gente consegue tirar dali, missões pra um aprimoramento, pra uma evolução, no que diz respeito à resistência e resiliência. Então, que a gente consiga ter esse discernimento. Tudo que tá acontecendo com você, nesse momento, a fase que você está passando na sua vida, nesse momento, você pode ter certeza, você pode ter certeza, certeza, que, de alguma forma, isso está ensinando você a ser resistente e resiliente. Você só ainda pode não ter descoberto de que forma você vai conseguir ser, desenvolver essa característica. Eu te garanto de coração que é isso que a vida tem pra você, tá bom? Então, que a gente consiga desenvolver essa característica, porque é uma característica que vai fazer bem pra aquele que a desenvolve. Porque, uma vez que a pessoa é resiliente, as chances dela sofrer qualquer dano, seja do que venha a acontecer ou do que venha, independente do que venha a ser o agente causador do dano. Uma vez que a pessoa, ela se torna uma pessoa resiliente, os danos sobre qualquer situação que possa vir posteriormente, é um dano mínimo ou até mesmo zerado. Eu tenho passado, e eu tenho passado por situações nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que são situações, que eu posso dizer pra você, que não me gerou nenhum dano. Na hora, me deu uma reação, sim, mas essa situação não me trouxe dano. Então, a vida, ela tá me ensinando a ser resiliente e eu entendo hoje isso. Então, que assim, como eu estou tendo esse entendimento e como eu estou me auto-educando, tentando me educar, me controlar para essa questão, pra conseguir evoluir como ser humano e ser alguém melhor, pra mim e até mesmo pras pessoas que estão à minha volta, que esse discernimento também venha pra vocês, que tudo que esteja acontecendo na vida de vocês, de alguma forma que vocês possam também ter esse entendimento e absorver, aprender e desenvolver isso dentro de vocês. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa conversa de hoje. Semana que vem temos um vídeo muito especial esperando vocês, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Nos vemos na próxima semana, tá bom? Então é isso, meus amores. Bye! Tchau! Tchau! Tchau!